Olá, eu me chamo Larissa e sou professora de Física do pré-ENEM 2022. Esse é o meu sinal em Libras. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo a camiseta do pré-ENEM na cor magenta, uma calça preta e um tênis branco. E também uso óculos. Hoje a gente vai trazer uma aula para vocês analisando as questões do ENEM de 2022. E para isso também a gente trouxe as professoras Camila e Elenise. Oi pessoal, como é que estamos? Como é que foram as provas? Pensaram que iam se livrar assim, fácilzinho da gente? Não, estamos de volta para analisar as questões. Bom gente, eu me chamo Elenise Pereira, sou professora de Biologia, sou uma mulher negra, cabelos crespos, médios, castanhos escuros. Estou vestindo a camiseta do programa e uma calça jeans. Oi, oi, oi pessoal. Eu sou professora Camila Grandini, sou professora de Química. Estou aqui para auxiliar as gurias, ajudar aí nesses comentários da prova de Ciências da Natureza com as questões de Química. Sou uma mulher branca, de pele clara, olhos e cabelos castanhos, estatura baixa e sou gestante. Bom, então pessoal, para iniciar a nossa aula comentando as questões da prova de Ciências da Natureza, eu trouxe aqui para vocês uma breve explicação do que a gente teve na prova desse ano. Comentando, então, por conteúdos. De mecânica clássica, foi uma surpresa, a gente teve um número maior de questões relacionadas a outros anos. Tivemos cinco questões de mecânica clássica. A gente teve uma questão de termodinâmica, uma especificamente de termodinâmica, porque a gente teve outra que se encaixa em conversão de energia, onde tivemos, então, conversão de energia elétrica para térmica, um número bem reduzido de questões da termodinâmica, conforme a gente vinha acompanhando nas outras edições do Enem. Conversão de energia, então, como eu disse, uma de elétrica para térmica e duas questões de energia solar para energia elétrica. Depois a gente teve também questões de eletromagnetismo, onde a gente engloba também questões de eletricidade. E a surpresa que a gente teve aqui foi que esse ano a gente não teve circuitos tão complexos. A gente se preparou para isso nas nossas aulas. Mas as questões de circuitos foram bem mais simples, nada muito complexo. Ondulatória se manteve conforme a última edição. Tivemos três questões de ondulatória. Se a gente fizer a soma dessas questões, a gente vai ver que temos aqui 16 questões, mas mais para frente a gente vai entender por que a contagem de física está com 16 questões. E, além disso, entre essas questões, a gente teve duas questões que a gente chama de interdisciplinares. Que, então, elas conversaram com outros componentes da nossa matriz. Então, uma relacionando com geografia e outra a gente pode considerar, então, biologia e língua portuguesa. Eu recomendo para vocês também esse site do CREF, para vocês acessarem, que lá eles já estão postando algumas questões de físicas comentadas e explicando alguns detalhes que, às vezes, podem ter ficado confuso na prova para vocês. E, conforme for passando, com certeza vai aparecer mais questões por lá. Certo? Bom, em biologia, geralmente, as pessoas, quando chegam na questão de biologia, dão aquele refrescozinho para a cabeça, saindo da química e da física, com aqueles cálculos todos. Aí já entra mais, não que não seja química e física, conceito, mas chega ali na biologia, naqueles conceitos pesados, alguns nem tantos. Mas o que a gente pode tirar, então, das questões de bio? Bom, conceitos e interpretação, top dos tops. Quem não sabe, não soube os conceitos, e também é ruimzinho na interpretação, e foi mal, mesmo que a prova que as questões da bio não tenham sido nossa, que difícil, que impossível, inacessível. Não, gente. Então, conceitos sempre, cada vez mais, temos que conhecer na biologia para mandar bem. Então, quem estava esperando, quem se preparou o ano inteiro com as plantas, a botânica, por causa que o Enem anterior já foi abordado bastante, então, teve uma surpresa. Acho que gastaram todas essas questões no Enem anterior, porque nessa faltou, não teve. Evolução também estava se esperando bastante, e geologia, que também não foi abordada assim de forma consistente. O que caiu, então? Caiu, então, doenças, ecologia, genética, abordando a biotecnologia, citologia, que são o estudo das células, seus funcionamentos, com a fisiologia e a citologia. Na fisiologia caiu também bastante a parte da bioquímica. E a própria bioquímica, que hoje eu estou aqui com a professora Camila, que vai ajudar bastante, não é, professora Camila? Então, eu queria já aproveitar que eu estou falando, agradecer, assim, que, gente, é uma felicidade dar aula com vocês, assim, porque a gente dá a nossa aula e passa na cabeça tanta coisa dos conteúdos que conversam, né? E é bem importante essa interação. Eu queria deixar claro que eu estou muito feliz de estar aqui. É que quando a gente vai ver a prova, né? Principalmente a gente, cada ano, que a gente vai fazer essa análise, a gente vê como os conteúdos, eles se conversam, né? Acaba se conversando muito. Então, quando eu fui ver a prova de química, e é um unânime entre os professores de química, eu li vários relatos de outros professores, a prova, ela trouxe bastantes conceitos específicos, como a professora Elenise falou, assim, conceitos densos, né? Tinha que lembrar ali exatamente o que era um ácido, o que era uma base lá das funções inorgânicas que a gente vê lá no primeiro ano do ensino médio. Então, essa questão de conceitual, que a gente sempre pensa na química na parte dos cálculos, né? Que traz aquelas questões de uma página inteira de cálculos. Esse ano, eles apareceram mais tímidos, né? Apareceu, assim, duas questões de cálculo de soluções ali, de concentração, que também dava para fazer através da interpretação, que eu sempre falei, que ali, relação de unidades, né? Com regra de três, dava tranquilamente para fazer, mas foi mais conceito, tinha que lembrar exatamente os conteúdos de química. Então, os alunos acharam, assim, muitos falaram, mas a professora estava muito difícil. Não é que estava difícil, ela estava conceitual, tinha que lembrar a fundo de cada um dos conteúdos. E o que aconteceu? Assim como biologia, os temas tradicionais, aqueles temas que a gente abordava nas aulas, porque eram recorrentes nas provas, eles não apareceram muito, né? Ah, poluição ambiental, nós tivemos uma aula interdisciplinar, ali entre biologia e química, que nós conversamos muito sobre isso. Caiu duas questões, mas apareciam, às vezes, cinco questões. Então, ela foi mais tímida ali nos poluentes. Polímeros. Falei tanto para os meus alunos, e aqui nas aulas, polímeros é muito importante. Eles falam sempre de polímeros, até pelo apelo ambiental. Eles não apareceram nessa prova, né? Eles ficaram também de fora. Termoquímica, que é um conteúdo de fisicoquímica, que os alunos também tem essa... Temem por questão de cálculo, né? Porque uma parte mais de cálculo pesado ali, ela não apareceu. E isomeria, que a gente acaba vendo ali no finalzinho do ano, do terceiro ano, ela também não surgiu esse ano, e sempre caiu uma questão, duas de isomeria. Esse ano, ela não apareceu. E o que me chamou a atenção foi que química orgânica, ela foi extremamente tímida nessa prova. Que química orgânica, a gente vê no terceiro ano. Nós tivemos muitas aulas aqui de química orgânica, de todas as funções orgânicas e suas características. E ela simplesmente apareceu, uma que para mim foi a mais fácil, entre os alunos também, foi a questão mais fácil de química, né? De química orgânica. E, dentre as outras questões, caiu muita reação inorgânica, que é de química geral. Foram sete questões de química geral, então eu achei assim bem denso. E ela é um conteúdo de primeiro ano. Então, o pessoal que estudou, conseguiu fazer, com certeza. Quem assistiu às aulas, quem revisou os conteúdos, que sempre foi muito batido nessa tecla, né? Que a química é uma evolução de conteúdos. Então, se tu não lembra ali o início lá do primeiro ano, tu acaba se atrapalhando até o terceiro ano. Então, quem deu uma relembrada, conseguiu aí tirar de letras várias questões que falava de propriedades e toxicidade dos compostos, das funções inorgânicas, das reações inorgânicas. E também, fisicoquímica trouxe bastantes conceitos, né? Teve radioatividade, tempo de minha vida que nós falamos. Teve vários conceitos de fisicoquímica, mas poucos cálculos, né? Teve duas, três questões de cálculo. Cálculo simples, eu achei também. Aquelas questões, como a professora Larissa falou, aqueles circuitos pesados, aquelas questões pesadas de química que a gente levava mais de uma folha para resolver, elas não apareceram neste ano. Então, isso que surpreendeu os alunos, talvez, né? Eles esperavam... Foi diferente um pouquinho, foi mais conceitual. É, podemos ver que o Enem, ele tem sido, então, cada vez mais conceitual, né? E por causa disso, exige cada vez mais estudo, né? Às vezes, a pessoa vai lá, bem cru, né? Ah, vou lá ver como é que é, né? Aí, acaba se decepcionando. Não exige uma preparação, né? Bem antecipada, porque nós temos que ir degustando o conhecimento, né? Aprendendo, absorvendo o conhecimento, para depois mandar bem, né? Se não, não rola, né, professora? Não rola. E, como é o Exame Nacional do Ensino Médio, é claro que não tinha problema nenhum cair o conteúdo lá do primeiro bimestre do primeiro ano, né? Faz parte do Ensino Médio. Então, é óbvio que ele podia ser cobrado. Está super coerente essa cobrança de conteúdo. Mas o aluno que foi para o exame, somente com o estudo do Ensino Médio, né? Ah, eu estou no terceiro ano, estou fresquinho, né? Não parei de estudar. Teve essa surpresa por trazer muitos conceitos, conceitos densos, assim, pesados, do primeiro e do segundo ano. E na Física também, né, pessoal? A gente já trabalhava bastante conceitos, porque, como eu falei para vocês, a gente estava anotando já uma mudança no Enem, né? Onde as provas da Física, né? As questões de Física já estavam se tornando muito mais conceituais. Então, para a gente, talvez, já não foi tanto essa surpresa de questões conceituais. E algo também que a gente trabalhou bastante nas nossas aulas de Física, né? Eu defendo bastante o conhecimento conceitual da Física também, porque, muitas vezes, a gente acaba fazendo vários cálculos, né? E acaba ficando, às vezes, um pouco perdido, né? No que aquilo ali significa. E, às vezes, o conceito vai ajudar até a gente lembrar qual é a fórmula que a gente vai usar. A fórmula já está relacionada com o conceito. E isso a gente já estava um pouco mais preparado, imagino, na Física, né? Bom, então, acho que... Falando, então, de uma questão específica de Física desse ano, eu fiquei muito contente com essa questão aqui, especificamente, porque a gente abordou ela na nossa aula 28 de Física, uma questão, então, de eletromagnetismo. Onde a gente tinha bússolas, né? Que iriam ser distribuídas nesse círculo, onde a gente tem um fio passando corrente elétrica, tá? E a gente resolvia essa questão, resolve essa questão de uma forma muito simples. Apenas utilizando a regra da mão direita que a gente trabalhou nessa aula. Onde a gente, então, posiciona o nosso dedo polegar em direção à corrente, né? E os nossos outros dedos vão nos mostrar qual é o caminho, então, do campo magnético. Porque no eletromagnetismo, a gente tem a combinação, então, desses dois campos, né? Que, então, geram esse fenômeno da bússola. E é que a gente consegue observar que as opções que poderiam seriam a letra D ou a letra E. E, se a gente usar a regra da mão direita, a gente consegue saber exatamente qual delas que vai ser a correta. Porque o norte vai apontar, então, em sentido ao nosso campo magnético, né? A direção do campo vai ser o polo norte. Bom, em biologia, eu decidi destacar, pessoal, as questões interdisciplinares. Porque eu gostei muito, assim, da prova da biologia, né? Como a gente estava comentando também, biologia não tem como tu ir lá sem saber os conceitos. Não tem como, gente. Vou ser sincera com vocês. Bem conceitual. Então, gente, essas questões aqui, eu achei interessante trazer. Porque, ó, essas falas das células da epiderme de uma folha de uma espécie. Aí, quando o pessoal começou a ler, já viu. Ai, botânica, vai começar tudo de novo. Quem se traumatizou do Enem anterior, né? Já ficou aí com o pisca-alerta ligado. Mas não, ó, ela mudou totalmente o rumo e focou, então, na organela celular, que é o vaculo. Então, aí, conceito de vaculo e também um conceitozinho de química, que eu posso dizer mais, que seria uma bioquímica da vida, né, professora Camila? Que ali é um ambiente hipotônico. Então, que conceito seria esse? Seria da osmose, né? Que é do meio menos concentrado, o transporte do meio menos concentrado para o mais concentrado, que seria o vaculo. E aí, a pessoa chegaria na resposta correta, que seria o aumento do vaculo. Então, sabendo esse conceito, matou a charada. E esse daqui, bem interessante também, que o pessoal colocou os olhos, já lembrou da aula 34, lá do rolê biogeoquímico, né? Que é o ciclo do nitrogênio. Mas, como nós estamos em ritmo de copa, rolê! Só que não, não, não foi relacionado especificamente ao ciclo do nitrogênio. Porque o que perguntou aqui é uma questão de... De química. De química. Exato, só entre as questões de química, apesar dos ciclos biogeoquímicos, né, estar dentro dos conteúdos de química, das habilidades de química, porque é todos os ciclos dos elementos químicos, né? Mas, ela falava de funções inorgânicas, de reações inorgânicas. Era lá o conteúdo do primeiro ano do ensino médio, trabalhando aí pH, né? A pH, o menor pH do solo. Então, falava de chuva ácida ali, de problemas ambientais. Que tu abordou bastante nas tuas aulas. Exato, exato. A gente teve uma aula só de chuva ácida, praticamente, porque realmente é um tema que acaba sendo recorrente, e apareceu novamente aí, né? Como esperado. Uma questão esperada. Mas, falava também da questão do pH, que influencia diretamente na chuva ácida. E a figura, a imagem, quando a gente olha, traz até um coelho, né? A gente já... É, já remete a biologia. Um animal, planta e biologia. Não, gente, não é biologia. Só que não. Até porque a química vai estar em tudo ali, né? Eu acho que a química vai estar em todos aqueles pontos, mas... E ficou bem pensado essas questões, né? Porque trouxe exatamente isso, né? Essa visão abrangente e complexa do ambiente, né? Da natureza, especificamente. Bom, pode passar, prof. Outra questão... Outras questões, né? Então, essa aqui foi bem legal também, né? Que fala também da bioquímica. Olha a bioquímica aí, gente. Exatamente. Essa aí é bioquímica pura, né? Fermentação. É. E o pessoal também, olha. Os ursos, hibernação. Oba! Outra questão de biologia. Mas também precisa do conhecimento bioquímico. Que vai saber sobre respiração celular, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, tudo bioquímica. Então, o enunciado veio pesado ali na biologia, né? Mas a pessoa precisou do conceito também de bioquímica, anamitocôndria, respiração celular. Nós falamos na aula de 11, os combustíveis da vida, sobre isso. E outra questão bem legal, também... Oh, biologia. Biologia. Bioquímica. Bioquímica, química. Essa aí foi química. Olha, gente. Química, física, né? Quem escolheu, quem vai escolher a biologia para se escapar da química, não deu certo. Não tem, não tem o que fazer. E também eu posso puxar também a professora de física, né, professora Larissa? Nessa questão aqui, ó, que fala da decantação. Nós falamos sobre isso na aula extra, SOS Enem, e também a professora abordou bastante, ó, na aula 3, de misturas heterogêneas e homogêneas, né? Sim, pois é, uma separação de misturas, né? Nós falamos também na nossa aula de biologia e química sobre os tratamentos de fluentes, enfim, a questão dos nossos tratamentos em casa, que a gente acaba fazendo, e a função da decantação dos sólidos, né? A separação de misturas entre um sólido e um líquido, que trabalha a força da gravidade, a força peso, né, dos sólidos, por isso que também acaba entrando um pouco de física nessa questão. É uma prova de ciência da natureza e é super esperado ter essa mistura de conteúdos, né? Um enunciado trazer uma questão, uma questão de biologia, mas ter que entender o conteúdo na física e na química. Então, tudo junto e misturado. Tudo junto, é isso aí, não tem como fugir das três. Pode passar, por favor. Agora é química. Agora é ela. Essa aí eu trouxe porque foi a questão barbada de química, né? A única questão de química orgânica, eu tenho paixão por química orgânica, então até fiquei um pouco decepcionada, assim, quando eu vi que a única estrutura que eu trazia bem a fundo da química orgânica era essa, mas, em compensação, ela foi quem assistiu as aulas, por favor, todas, né? Ali eu botei a aula 26 de cadeias carbônicas, mas durante toda a evolução das aulas de química orgânica nós falamos muito de anel benzênico, de anel aromático, né? Benzeno, que é um composto, é o principal composto aromático dos elementos, dos compostos orgânicos. E ela trouxe exatamente isso, falava na questão de uma estrutura específica das moléculas ali, dos compostos. E qual era a estrutura específica? Era o anel benzênico, gente. Não tinha como fugir ali quem assistiu as aulas. Essa aí foi, eu ainda penso, não, é muito fácil. A gente fica até na dúvida, né? Se é ou não, porque está tão na cara. Mas foi uma das únicas questões que trouxe essa questão das cadeias carbônicas, né? Função orgânica, enfim. Mas foi uma questão aí que todo mundo tirou de letra, imagino eu. E é, os alunos comentando, falou, né? Barra, aquela questão do benzeno, professora, sabia na hora? Bom, então aqui tem biologia, né? Opa, 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 outra. Aqui deu briga, gente. Vou confessar para vocês, posso falar para a professora Larissa? Pode, pode. Gente, aqui a gente se pegou. Ah, não, essa aqui é minha, não, essa aqui é minha, essa aqui é minha. Vocês vão decidir, porque eu acho que é das duas, hein? Por isso que na contagem de física tinha 16, pessoal. Foi essa questão aqui que deu briga. Deu briga, deu furto aí da questão. Então, o que que traz essa questão de biologia, que pode ser física, que pode ser biologia de volta? Bom, gente, a captação da luz pelo olho, corpo humano ou animais em geral. Então, remete à biologia, né? Então, o que que traz essa questão? Então, duas estruturas específicas, que são os cones e os bastonetes presentes no olho. Então, aí vem a parte da física, né? Sim. Sim, a gente tem alguns conceitos aqui que a gente chegou a falar, inclusive numa das nossas últimas aulas, né? Que são os fótons. São partículas de luz, né? A gente já falou também, quando eu apresentei a natureza da luz, né? Eu falei que tinha... A luz, ela pode ser tanto onda quanto partícula. E quando ela é partícula, a gente fala, então, o que é os fótons, né? Então, a gente usa alguns termos da física aqui. E aí, a gente falou na nossa aula de natureza da luz, de óptica geométrica. E, né? A última aula, que é onde entra mais especificamente o termo de fótons, a gente falou brevemente um pouquinho ali na física quântica, né? Mas o que é mais interessante dessa questão, que eu gostaria de destacar, é que se tu tem algum conhecimento básico ali desses termos que estão envolvidos, né? Por exemplo, eu da física, fazendo a questão, eu já não sabia tão bem o que que era, especificamente, os cones e os bastoneiros, né? As estruturas, sim, a anatomia. É, a gente chegou a estudar um pouquinho sobre o olho humano, o olho humano especificamente, né? Sim. Algumas estruturas pensando na óptica geométrica. Mas a gente não olhou todos os detalhes, conforme a prof. Elenise conhece e provavelmente passou, né? Para vocês. Mas o mais interessante dessa questão é que a gente consegue, ela está muito evidente, a interpretação de texto. Por isso que a gente está considerando, né, professora? A interdisciplinaridade entre biologia, física e também a língua portuguesa. Essa questão aqui, se tu usasse uma lógica de interpretação de texto, conseguiria, então, chegar na resposta correta. Chegava na resposta correta. Então, se a professora Luana estivesse aqui também, ela poderia brigar por essa questão com a gente, né? É verdade, sim. Eu até conversei com a Luana, né? Mostrei para ela. Ela, nossa, que legal. Eu consegui resolver essa questão. Eu, né, da língua portuguesa, consegui resolver. E onde é que está ali a interpretação, as dicas, as palavras-chave? Isso, é porque a gente tem que relacionar, né, os bastonetes e os cones, né? Então, os bastonetes, eles estão, eles são, os cones são sensíveis à energia dos fótons, né? E os bastonetes, a quantidade. Então, os fótons, vai estar relacionado à frequência, que é essa frequência, a gente já liga, frequência da luz. E os bastonetes, a intensidade da luz. E aí, é onde a gente vai ver as opções, né? Apresentar daltonismo. Está relacionado com cor, né, professora? Nada a ver. Nada a ver, né? Perceber cores, de novo, já não tem relação. Porque quando a gente vai ler ali, né? Ele está perguntando bastonetes mais sensíveis. Então, a gente está falando não de frequência, mas de intensidade. E trazendo, assim, para a nossa realidade, vocês que nunca ouviram falar na química, na química, ou química me perseguindo, na física ou na biologia, e está aí, olha só, interpretando. Quando tu chega num ambiente muito iluminado, passando para o ser humano, fica meio sensível, ai, 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 não estou enxergando nada, né? Tem gente que enxerga um pouquinho melhor. Então, está associado aos bastonetes que são sensíveis. Só que deu nome aos bois, como diz, né, o ditado. Aí, depois a gente tem, assim, ó, a última opção, né? Fazer uma pequena distinção de cores. De novo, já não é, né, essa opção, porque a gente não está falando de cores. E aí, a gente poderia ficar em dúvida, né, entre a C e a D. Mas, como são mais sensíveis, então, essa pessoa vai ter, ela vai enxergar melhor em ambientes mal iluminados, certo? Pronto. É isso aí, então, gente. Essa questão bem interdisciplinar mesmo. Bom, e na física também a gente teve outra questão, né? A gente teve duas interdisciplinares, uma delas, então, com geografia. Inclusive, né, eu trouxe aqui uma aula que o professor Douglas, a gente conversou bastante sobre essa questão, e ele abordou uma questão muito parecida, que caiu em geografia, né? Nessa revisão que ele fez, então, muito parecida. Então, aqui um conhecimento que a gente poderia usar, né, tanto da física, quanto da geografia, para descobrir, então, qual era a opção correta, né? Onde que essas placas solares, né, de energia solar foram instaladas. E legal que essa conversa foi além das ciências da natureza, né? Sim, ciências humanas, né? Foi para outras áreas humanas, linguagens, muito legal isso. E chegamos agora numa específica da biologia, né? Então, aqui, conceito da bio, especificamente, tá? Então, aqui são conceitos, de novo, de organelas celulares. Então, se vocês soubessem os conceitos, o que cada uma, qual função de cada uma, que nós também trabalhamos na aula 12, mataria a charada aqui nessa questão, tá? Então, microtúbulos, sabemos que os seres procariontes e eucariontes têm e não têm. As outras, os dois seres eucariontes e procariontes têm. Então, chegou na resposta correta, que é a letra B. Então, essa questão conceitual sobre organelas celulares, trabalhados na aula 12. Eu acho que outra parte dessa questão que é importante e que na química até trouxe, mas não vai dar tempo de eu falar das outras questões, é a tabela, né? Na química trouxe também duas questões de tabela, duas ou mais, se eu não me engano, assim, agora eu lembro de duas, que abordava conceitos, como a professora falou, a professora de biologia falou, porém, a interpretação de tabela era fundamental. Olha só, importante! Com questão de quantificação, né? Porque trazia valores ali de concentrações, concentração de enzima, que trazia bioquímica, mas a gente tem uma questão. Então, além das ciências da natureza, tinha toda a questão de interpretação de tabelas que foi abordada nas aulas de matemática, né? Interpretação de tabelas e gráficos, que é fundamental. Não adianta a gente focar num conceito, numa disciplina, porque as outras vão estar sempre juntas, né? E outro fator bem importante deste ano, que eu percebi, é que somente com a leitura do texto, não tinha como responder as questões. Porque, às vezes, assim, está meio embutido, né? Nas químicas, tá? Está meio embutido a resposta. Mas, esse ano, os conceitos que trazia nas questões não eram mesmo cobrados no texto. Ele não trazia no texto e cobrava outra coisa na questão. Falava de poluição, mas cobrava reação. Falava de... De biologia e cobrava química. Exatamente. Então, tinha que ter a questão dos conceitos. Foi fundamental esse ano. Mas, quem assistiu as aulas, né? Gente, vamos chegando ao final, né? Infelizmente, não temos como. Fica a dica aí para o próximo ano, né? Vamos acompanhar desde o início, certo, gente? E, como é que a gente pode dizer? Acompanhou? Passou! Ai, era, era, era.